Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que no meio de tanta informação negativa que nos traz angústia e tristeza, vejo uma informação aqui muito interessante que traz um importante sinal de esperança. Isso porque uma das figuras mais importantes do mundo, talvez o maior intelectual público do mundo, ele simplesmente teve uma ideia, está pensando em criar um grupo para trazer uma alternativa ao que toda agenda global tem tentado impor à humanidade como um todo. É um sinal de esperança porque o cara tem força, poder e também, talvez, condições de reunir um grupo com tamanha força econômica para conseguir fazer frente a toda essa propaganda que nós temos visto ser implementada ao mesmo tempo no mundo todo pelo grande consórcio de empresas, mídias e intelectuais e por aí vai. Muito interessante, me trouxe grande esperança. Vou explicar isso tudo para vocês aqui, tá? Antes disso, gostaria de fazer um convite para vocês estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2003. Ali eu reuni uma série de conteúdos vitais para você navegar por esses mares tortuosos aí desse ano. A gente trata de questões imprescindíveis, como a questão da educação financeira, como você se organiza. Tratamos sobre a realidade espiritual do final dos tempos e como isso tem influenciado a gente hoje. E também o Jogos de Poder e como isso transforma a realidade do dia a dia no nosso mundo atual, tá? Venha estudar conosco, aulas semanais, primeiro link aqui embaixo. No segundo link aqui embaixo, separei uma série de livros para vocês. Tem livros aí com descontos inacreditáveis. Dentre eles, separei dois. Esse aqui, Os Donos do Mundo, que está com 50% de desconto. Um livro de R$90,00, saindo por R$44,95. Imperdível, esse livro vai te ajudar a entender por que o mundo está tão doido assim. Tem um outro livro, que é o Meta Política, do Daniel Stulin. Esse livro também vai te mostrar para onde o mundo está indo e quem está levando o mundo para esse lugar e por aí vai. Também com 50% de desconto, tá? De R$100,00 por R$49,95. Aproveite. Segundo link aqui embaixo. Primeiro link, o curso, venha estudar conosco. Segundo link, os livros, promoção por tempo limitado, ok? Vamos ao conteúdo então. Pessoal, o Dr. Jordan Peterson é o maior intelectual público do mundo hoje. É um cara que tem um trabalho monumental, indispensável para a nossa sociedade contemporânea. E eu digo para vocês que, assim como no final do segundo grande conflito mundial, o mundo se encontrava numa situação tal assim de desânimo e de falta de perspectiva. E o mundo inteiro foi abençoado pelas falas de C.S. Lewis, o importante intelectual da Universidade de Oxford, que escreveu não só obras famosas de ficção e de literatura, como as Crônicas de Nárnia, né? Ou a trilogia, a sua trilogia espacial, mas também escreveu muitos livros reforçando como o cristianismo é a grande pedra de segurança da humanidade, né? Como no famosíssimo livro Cristianismo Puro e Simples e também no livro Abolição do Homem. Livros que estão todos na livraria Daniel Lopes também. Assim como o C.S. Lewis, ele trouxe uma palavra de esperança e conforto no mundo, completamente ali desiludido, depois do segundo grande conflito mundial, o Jordan Peterson hoje, ele também tem sido uma voz, assim, de esperança no mundo também muito complicado, né? De muita coisa triste e angustiante. E numa entrevista que ele deu recentemente para aquele que é considerado o maior podcast do mundo, que é o podcast do Joe Rogan, ele explicou uma ideia que eu achei interessantíssima e que traz um gigantesco sinal de esperança. Ele apresentou um plano para criar um grupo que vai rivalizar com o Fórum Econômico Mundial, tá? Muito interessante a ideia. Entre os meses de outubro e novembro desse ano, ele vai reunir em Londres uma espécie de grupo rival do Fórum Econômico. Eles vão discutir várias questões relacionadas à filosofia e à gestão globais e esse primeiro encontro vai ser um encontro ali que é por convite, né? Mas ele quer expandir isso para encontros públicos e, se der certo, ele disse que o objetivo é fazer encontros anuais, assim como o Fórum de Davos faz todos os anos. Acabou de acontecer o encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, entre os dias 16 e 22 de janeiro. A gente comentou muito aqui, não só aqui, mas também lá nas minhas colunas da Gazeta do Povo. Além disso, muitas das colunas que tenho escrito sobre o Fórum Econômico Mundial estão no meu novo livro, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo. Se você ainda não adquiriu, clique aqui no segundo link aqui embaixo. Você vai acessar a livraria Daniel Lopes e vai ter acesso ao meu livro também, que está lá com um descontão maravilhoso, tá bom? E o que o Jordan Peterson quer trazer nessa proposta? Ele quer trazer uma visão alternativa para o futuro. Uma alternativa a essa abordagem apocalíptica que está sendo apresentada pelo Fórum Econômico Mundial e ele quer trazer ou propor as seguintes questões. Primeiro, entre outros, como obter energia e recursos ao menor custo possível, o mais rápido possível e para o maior número de pessoas em todo o mundo. Por quê? O que está acontecendo com o Fórum Econômico Mundial e que grandes grupos de investimento, fundos de investimento, hedge funds, estão patrocinando o mundo afora, é que com a desculpa de salvar o meio ambiente, eles estão criando um cenário em que a comida fica caríssima e escassa e que o combustível e a energia também ficam igualmente caríssimos e também escassos. Então, em uma alternativa para isso, para esse sistema que, para tentar salvar a natureza, está trazendo um enorme prejuízo para as pessoas mais simples, Jordan Peterson está propondo reunir um grupo de especialistas que vão pensar maneiras de trazer energia e recursos ao menor custo possível, o mais rápido possível para o maior número de pessoas em todo o mundo. Isso é maravilhoso. Além disso, mudar essa abordagem que coloca os peixes e a natureza acima do ser humano, transformar isso para uma visão pró-humana, colocar o ser humano em primeiro lugar. Além disso, propor também uma estratégia centrada na formação da criança. Olha que interessante isso, porque ele diz que se você não tem um sistema efetivo, eficaz, bem sucedido de formação das crianças, você delega às próximas gerações uma sociedade altamente problemática. Então, assim, é um negócio muito empolgante, muito interessante para rivalizar com essa imposição que eles estão fazendo, que estão levando o mundo, no final das contas, a uma crise energética e a uma crise alimentar. É uma ideia que eu achei excelente, que me dá ânimo. E ele, nessa entrevista, ele faz uma crítica muito contundente contra as elites progressistas, que estão ali propondo o quê? Controle, sempre controle, 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 controle populacional, impulsionando ali ideias que tornam a comida e energias caras para as pessoas mais simples do mundo. E o que ele disse, dentro do que a gente vê acontecer no alto escalão do poder mundial, está evidente que as pessoas estão dispostas a colocar os seres humanos menos favorecidos e mais simples numa situação muito sensível, isso tudo para poder, em tese, salvar a natureza, levando os preços da energia e da comida até o limite do impossível. Então, essa proposta, eu achei interessantíssima demais. O que você achou disso? Você acha que é possível criar uma reunião de bilionários que tenham uma outra visão, bilionários conservadores, intelectuais conservadores, pessoas de influência, formadores de opinião, que não concordam com esse encaminhamento que as coisas estão levando? O que você acha disso? Acho que vai dar certo, que tem chance de ser bem sucedido? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fico convite para você estar conosco no Anoal de Sobreviventes 2023. Estudaremos ali a educação financeira, a realidade espiritual do final dos tempos e como isso influencia a gente. E, além disso, também os jogos de poder aqui e lá fora e como isso tem transformado a nossa sociedade. Sem falar na dica dos livros, 50% de desconto no livro do Daniel Estolim, onde ele vai falar sobre transformação global e o conflito das potências, para você entender essa nova ordem que está sendo implementada. E o livro também Os Donos do Mundo, que vai te mostrar como nós chegamos aqui. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retem que é bom. E voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo, só aqui no canal Daniel Lopes. Valeu! E voltamos em breve.